Salut, vocês são muito bem-vindos ao quarto episódio do Descomplicando o Francês. E hoje a gente vai falar aqui 15 palavras que têm a mesma pronúncia, mas não significam a mesma coisa, tá? Então, a gente vai ver aqui essas 15 palavras que às vezes você pode confundir, achar que tá sendo falado uma coisa, mas na verdade tá falando outra. E como que você vai fazer a diferença? Você vai fazer a diferença pelo contexto, pela frase que a pessoa tá falando pra você, tá bom? Ou você tá falando pra pessoa. Vamos passar aqui pra prática. Então, eu separei aqui 15 exemplos, tá bom? Que de palavras que a gente pronuncia exatamente da mesma maneira, mas elas não significam a mesma coisa. Então, vamos lá. Primeira frase. Une chaîne de vélo. Une chaîne de vélo. Une chaîne de vélo. Essa palavra aqui, ó. Chêne. 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 Tá? Une chaîne de vélo. Significa... Então, essa frase significa uma corrente de bicicleta. Sabe a corrente de bicicleta que tem na bicicleta? Então, essa palavra chêne significa corrente. Corrente. Tá? E agora, a próxima frase aqui que eu separei. Les feuilles de chêne. Les feuilles de chêne. Então, tá vendo? É a mesma pronúncia. Essas duas palavras aqui, ó. Chêne. E essa palavra aqui, chêne, é a mesma pronúncia. Só que elas não significam a mesma coisa. Então, essa frase aqui significa... Les feuilles de chêne. Significa as folhas... É uma árvore. O chêne, dessa maneira que tá escrito aqui, é uma árvore que chama carvalho. Não sei se você já viu essa árvore. As folhas... É de uma árvore que chama carvalho, tá? Até eu tive que procurar exatamente qual árvore era, porque eu também não sabia exatamente qual era a árvore. Eu sabia que era uma árvore. Não sabia o nome em português dessa árvore, tá? Então, as folhas do... Acho que não sei se fala do carvalho ou de carvalho, tá? As pessoas que falam melhor português que eu, aí vão poder me corrigir qualquer coisa. As folhas do ou de carvalho. Então, chêne. Chêne, dessa maneira que tá escrito, significa carvalho, que é a árvore, tá? É uma árvore. Opa, vamos escrever e colocar certinho do mesmo jeito, tá? Então, une chêne de vélo, uma corrente de bicicleta. E aqui, les feuilles du chêne. As folhas do ou de carvalho. Tá? Então, chêne. Que escreve de uma maneira diferente, mas fala, pronuncia da mesma maneira. Chêne. 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 Tá? Vou até escrever aqui, ó. Chêne. Significa corrente. E chêne significa carvalho, tá? Chêne. 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 E chêne. Chêne. É exatamente a mesma pronúncia, tá? Chêne. Chêne. Próxima frase aqui, ó. Un conte en banque. Un conte en banque. Tá? Conte. Essa é a palavra que eu quero explicar pra vocês, ó. Un conte. Conte. Não falo P, tá? Un conte. Un conte. Então, essa frase significa uma conta en banque. Uma conta en banque. Tá? Uma conta en banque. Conta. Conte. Conte. Não falo P. Conte. E a próxima frase aqui, ó. Livre de conte pour enfant. Livre de conte pour enfant. Então, tá vendo? É a mesma pronúncia, só que as palavras... Não significam a mesma coisa. Então, livro... Livre de contos para crianças. Tá? Então, conte nessa frase que significa contos. Contos. Tá? Então, por isso, gente, que é muito importante você sempre entender as frases em francês. Não adianta você aprender uma lista de palavras soltas. Você aprende, por exemplo, que conte significa conta, né? Uma conta de banco. Aí, uma pessoa tá falando com você e ela fala... Ah! J'ai acheté un livre de conte pour enfant. Tipo assim, eu comprei um livro de contos para crianças. Às vezes, ela fala assim... Mas ela comprou um livro de conta de banco para as crianças? Não. Ela comprou um livro de contos para as crianças. Que é um livro de histórias, né? Então, sempre você tem que entender o sentido das frases. O que cada palavra significa nas frases. Por isso que você tem que aprender as palavras dentro de um contexto. Dentro de uma frase. Dentro de alguma coisa que faz sentido para você. Tá bom? Então, conte. Escrito desse jeito aqui. Com o P. Cont. Significa conta. Conta em banco. Conta em banco. E conte, dessa maneira, significa conto. Tá? Um conto. Um livro de conto. Vamos lá. Pronto. Aí, agora você sabe. Vamos lá. Próxima frase. Il a la foi en Dieu. Il a la foi en Dieu. Ele tem fé em Deus. Ele tem fé em Deus. La foi. Então, foi. 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 Fala. Tá? Como se pronuncia? Foi. Tá? Fé. Significa fé. Não vou cair em rosa aqui, né? A gente pode ficar certinho. Mesmo padrão, né? Il a la foi en Dieu. Ele tem fé em Deus. Fé em Deus. La foi. E agora, aqui a próxima frase. Presta atenção. Il a manger du foie gras. Il a manger du foie gras. Tenho certeza que você já deve ter ouvido falada. Essa palavra, né? Foie gras. Então, em português, a gente fala foie gras. Gras. A gente não fala o R que nem o francês, né? Foie gras. Que é o fígado de pato. Se você não sabe, é uma comida, né? É muito típica francesa que o pessoal come. Que chama foie gras. Então, ele comeu foie gras. Inclusive, escreve da mesma maneira, tá? Foie gras. Foie gras. Então, foie. Essa palavra foie. Foie. Que significa fígado. Fígado. Então, vou ter uma tradução aqui, ó. Fígado. Tá? Fígado. Fígado. Não, eu perdi a escrever errado. Fígado. Tá? Então, fígado, a gente fala foie. 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 Só que escreve de outra maneira. Outra maneira. Deixa eu colocar aqui no rosa. Vamos lá. Então, foie sem o E no final, significa fé. E foie com o E no final, significa fígado. Então, tem que prestar atenção na hora de escrever. Porque não significa outra coisa, hein, gente? A gente se escrever errado, já tem total outro sentido, né? Tem totalmente outro sentido aqui. Próxima frase. J'ai les cheveux courts. J'ai les cheveux courts. Então, eu tenho o cabelo curto. Tenho o cabelo curto. Cour. 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 Tá? Tenho o cabelo curto. Cour. Cour. Essa é a palavra que eu quero te mostrar. Agora aqui, ó. J'ai cour ce soir. J'ai cour ce soir. Eu tenho aula hoje à noite, tá? Então, cour significa aula. Aula. Tá vendo? Não tem o mesmo sentido. Não é curto, tá? Escreve de outra maneira. Então, vamos lá. Vamos ver. Cour, escrito com T no final, significa curto. E cour, escrito com S no final, significa aula. Ou curso, né? Tá bom? Cour, escrito com T, curto. E cour, escrito com S, significa aula ou curso. Presta atenção, então, sempre na hora de escrever. E, quando alguém estiver falando com você, você vai entender, logicamente, pelo sentido da frase. Tá? Não lembrava como falar pool em português. Acontece. Le coque é le mal de la poule. O galo é o macho da galinha. Então, le mal. Le mal significa macho. Tá? Macho. Le mal é o macho. E aqui, na outra frase, Pierre, Pierre, a mal au ventre. Pierre, a mal au ventre. Então, tá vendo? A mal, mal também. Só que não tem o mesmo sentido. O que significa aqui? Pierre, que a gente pode traduzir esse nome Pierre por Pedro em português, tá? Mas o nome, geralmente, a gente não traduz, né? Pierre está com dor de barriga. Mal au ventre, quando você fala mal au ventre, essa expressão mal, avoir mal, significa tipo, eu estou com dor, tá? Estar com dor. Então, a mal au ventre, está com dor. Está com dor. Dor de barriga. Então, vamos lá. Mal, escrito dessa maneira aqui, a gente chama, significa macho. E avoir mal, significa estar com dor, tá? Então, mal, 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 é a mesma pronúncia, exatamente a mesma pronúncia, tá? Mal e avoir mal. Próxima frase. Son père vende pão. Son père vende pão. Son père vende pão. Então, vamos lá. O pai, ele vende pão. Pai dele vende pão. Deixa eu colocar um acento certinho aqui. Vamos ver se ele arruma, porque tem que trocar meu teclado. Aí, o pai dele vende pão, tá? Então, de pão, pão. Então, aqui, ó. Son père vong. Vong, vong, dessa maneira que significa vende. O verbo vender, tá? Vende. Só que, olha, presta atenção. Na próxima frase aqui, ó, que eu separei, tem essa mesma palavra. Só que não é exatamente a mesma, né? É a mesma pronúncia. Il y a, aqui, ó. Il y a un vent foudre. Il y a un vent foudre. Então, vent também, ó. Exatamente a mesma pronúncia, só que não significa a mesma coisa. O que significa aqui? Il y a un vent foudre. Foudre, tem um vento louco lá fora. Lá fora, tá? Tem um vento. Então, aqui, vong, escrito dessa maneira, é, significa vento. Então, vamos lá? Vong, que vem do verbo vender, né? Significa vender. Significa i, vong, escrito com t, no final, significa vento. Então, vong, vou colocar aqui em rasinha e aqui em verde, pra você entender bem a diferença. Vamos lá, próxima frase. Cetome lou des apartements neuf. Cetome lou des apartements neuf. Esse homem aluga apartamentos novos. Então, a palavra que eu quero que você entenda aqui é lou, 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 lou. Significa alugar, alugar, que vem do verbo alugar. Louer. Próxima frase aqui. Tu entends le lou, tu entends le lou, le lou. Então, tá vendo? Escreve de uma maneira totalmente diferente, mas pronuncia da mesma forma. Você está ouvindo os lobos, lobos, lobos que falam, né? Lobos. Lobos é um animal, né? Lilo. Então, aqui, ó. Lou, escrito dessa maneira, significa aluga. Verbo alugar. Ou, que significa lue, né? Em francês significa lue. E lou, escrito dessa maneira, é lobo. Tá? Um lobo. Então, vem do animal. Animal com lue, fica difícil, né, gente? O animal, tá? Então, vem do lobo. Lobo. Então, lue, dessa maneira, escrito aqui é com e. L-O-U-E significa aluga. E lue, escrito L-O-U-P, é lobo. Tá quase acabando. Vamos lá. Tu dono, tu son? Tu dono, tu son? Você doa o seu sangue? Tu dono, tu son? Ou, você dá o seu sangue, né? Então, essa palavra que eu quero te mostrar é essa aqui, ó. Tu dono, tu son? 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 É a mesma pronúncia que uma outra palavrinha aqui, ó. Teu sangue, né? Son? Son? E aqui, agora, a palavrinha que parece é Son, person, son, venu, iê. Son? Cem pessoas vieram ontem. Então, son, tá vendo? Son? É a mesma pronúncia. A mesma pronúncia. Son? 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 Então, son, escrito dessa maneira, é sangue. E son, dessa maneira, é cem. Tá? Cem pessoas, por exemplo. Son? Son? E aqui, son, também, só que tem outro sentido. Vamos lá pra próxima frase. É legal, né? Você vê, você vê que tem várias palavras aqui que... Isso que eu dei 15 exemplos só, mas existem muitas palavras que falam, que a gente fala da mesma maneira, pronuncia da mesma maneira, mas significa outra coisa, tá? Eu empurro o meu carro. Ma voiture, meu carro. Eu empurro. Essa palavra aqui que eu quero te mostrar. Eu empurro o meu carro. E aqui, a próxima frase que parece, né? Uma palavrinha que parece é... Ai, je me suis fait mal au pouce. Ai, eu me machuquei au polegar. Pousse significa polegar também. Polegar. Vamos lá? Pousse. Na primeira frase ali, je pousse ma voiture, significa empurro. Tá? E pousse, escrito dessa maneira com c, né? Significa polegar. Tá vendo como é diferente? Tem que tomar muito cuidado na hora de escrever, viu? Pousse. 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 É a mesma pronúncia. Só escreve da maneira diferente. Pousse. Ce billet d'avion est cher? Ce billet d'avion est cher? Ce billet d'avion est cher, cher, cher. Essa palavrinha que eu quero te mostrar. É caro. Caro. Próxima frase aqui, ó. Doiton enlever la cher? Doiton enlever la cher? Cher. Que é a mesma pronúncia, mas tem outro significado. Será? A gente tem que tirar a pele? Então, cher, escrito dessa maneira aqui, significa caro. E cher, escrito com a i, significa pele, né? Pele ou a carne, tá? Cher. Cher. Da mesma pronúncia. Vamos ver aqui outra palavrinha. Il ne se sent pas bien. Il ne se sent pas bien. Ele não se sente bem. Ele não se sente bem. Il ne se sent, sent, de novo aqui, ó. Son, se sente, sente, pas bien, pas bien, bem. Il ne se sent, 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 foi, pas non sa vie. Olha lá. Son, son. E aqui também son. As três palavrinhas que tem a mesma pronúncia. Igual aqui de outra coisa, vai. Então, ele deu o seu sangue cem vezes. Meu Deus, né? Cem vezes durante a sua vida. Então, vamos lá. Son, dessa maneira aqui, significa sente. Son, dessa maneira, significa sangue. E son, dessa maneira aqui, significa cem. Cem. Tá? Cem vezes. Cem vezes. Então, significa cem de cem vezes, por exemplo, né? Então, son. Tá vendo? Tem três palavras aqui que significam, que escrevem de maneira diferente. Mas que falam da exatamente mesma maneira. Tá? Próxima frase. Um voo entre São Paulo e Paris, s'il vous plaît. Um voo entre São Paulo e Paris, s'il vous plaît. Um voo entre São Paulo e Paris. Por favor. Um voo. Um voo. Um voo. Um voo. Essa palavra tem uma exceção. Um voo. Um voo. Um voo. E aqui, a exceção é essa. Um voo. Um voo. A man armé. Um voo. Tá? Um voo. Um voo, não. Um roubo. Um roubo. Essa expressão, a man armé, a man armé, significa que a pessoa tá armada. Então, vou colocar assim, um roubo armado, né? Um roubo. Eu vou poder falar isso aqui. Um roubo de pessoa armada. Um roubo com uma pessoa armada, tá? Um voo, a man armé. Um roubo com uma pessoa armada. Um, 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 voo. Um, voo. Um roubo. Essa é uma exceção, essa palavra aqui. Por quê? Porque essa palavra escreve exatamente da mesma maneira. Então, voo pode significar um voo, né? Voo de avião. Ou, voo pode significar um roubo. Tá? Um roubo. Atenção. Vole, vole, vole. Mesma pronúncia. Então, vole. Próxima frase, estamos terminando aqui já o vídeo, gente. Presta atenção até o final. Je t'en prie. Je t'en prie. Tipo assim, é... Dê nada. Ou, por favor, né? Pode também significar por favor ou com licença, né? Então, prie. Então, essa é a palavra aqui, ó. Prie. 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 E que significa... E a próxima frase aqui. C'est quoi le prix? C'est quoi le prix? Qual é o preço? Qual é o preço? Le prix. 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 Preço. Preço. Então, o jeton prix, né? Pode significar, tipo, vem da frase jeton prix. Clica a frase inteira porque não tem como separar, tá, gente? Jeton prix. Essa palavrinha aqui, essa palavrinha aqui, ó, dessa maneira escrita vai ser, vai significar tipo de nada, por favor, né? E a palavrinha prix, escrito com x no final, significa preço. Preço. Prix. 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 É exatamente a mesma pronúncia. Penúltima frase aqui, atenção, penúltima frase. Tu connais l'autor do seu livro? Tu connais l'autor do seu livro? Você conhece o autor desse livro? L'autor. O autor. L'autor. L'autor. O autor. E agora? Ce mur. Ce mur a trois mètres d'autor. Ó, esse, essa parede, esse muro, né, tem três metros de altura. Altura. Autor. Autor. Então, é a mesma pronúncia. Autor. Altura. Então, autor, escrito dessa maneira aqui, sem o H, né, significa autor. Autor. E autor, com o H, significa altura. Tá? Altura. Altura. Autor. 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 E autor. Autura. A mesma pronúncia. E a última frase aqui do nosso vídeo. Il est maître d'école. Il est maître d'école. Ele é professor d'escola. Il est professor d'escola. Maître. 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 É para dizer professor, tá? É uma palavra para dizer professor. Maître. Ou maître, né? Maître. Aqui, ó. Tu peux mettre la valise dans la voiture, s'il te plaît. Você pode colocar a mala dentro do carro, por favor. Tu peux mettre significa colocar. Não é maître de professor. É maître de colocar. Tá? Então, vamos lá. Maître. Escrito dessa maneira aqui. É professor. E maître. Vem do verbo colocar. Ok? Então, ó. Maître. Professor. E maître. Pode ser também colocar. Colocar. Gente. Então, ó. Tem várias palavras na francesa. Isso aqui eu dei alguns exemplos só, tá? Porque existem várias palavras em francês que a gente pronuncia da mesma maneira, mas elas não significam a mesma coisa. Então, muito cuidado em você querer aprender palavra solta. Não adianta. Você tem que aprender frases dentro de textos, as palavras dentro de frases, dentro de textos, dentro de alguma coisa que faz sentido para você entender. Porque as palavras falam da mesma maneira, mas não escrevem da mesma maneira. Mas, e tem outro sentido, né? Você viu aqui, eu te dei vários exemplos aqui. Para você ver que dentro de uma frase, a palavra a gente fala da mesma maneira, mas elas não significam a mesma coisa. Tá bom? Então, não esquece de deixar o seu like aqui nesse vídeo. Compartilha com seus amigos. Deixa aqui as suas dúvidas. Se você conheceu outras palavras também que tem, que se pronunciam da mesma maneira, mas não escrevem e não tem o mesmo sentido, escreve aqui nos comentários para mim. Tá bom? Então, é isso aí. Eu te vejo no próximo vídeo. Um gros bisu e à bientôt! Tchau! 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 Tchau!